Oi gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super, super especial para o dia das crianças e Feliz dia das crianças! Fala Feliz dia das crianças! Hoje é dia das crianças no Brasil, então nós decidimos fazer um vídeo especial para o dia das crianças, tá? E eu trouxe uma das crianças incríveis e mais especiais da minha vida, que é a pequena Luísa, minha filha, quem acompanha o canal já conhece E quem é novo, essa é minha filhinha Luísa e ela tem 3 anos, tá? Ela sempre faz vídeos comigo aqui, na maioria das vezes, e eu pensei por que não fazer um vídeo especial para o dia das crianças Já que as crianças são tão especiais e o futuro do mundo, né? Então se você é criança, esse vídeo é para você, e se você é como eu, que é um adulto e tem alma de criança, esse vídeo também é para você, tá bom? Então vamos começar! Luísa, o que nós vamos precisar para fazer esse vídeo? É o Orbeez Orbeez Esse daqui é um Magic Beez É uma bolinha, se você não sabe o que é isso, tá? Eu vou te explicar Eles são umas bolinhas, simplesmente umas bolinhas, nada demais Mas se você deixar 3 a 4 horas, assim, deixar um tempo na água, ele cresce e você pode brincar com as bolinhas É tipo, gente, é muito simples, é uma coisa assim, só para diversão e nós queremos fazer um teste Eu tinha esse daqui guardado já há algum tempo E a gente quer testar, ver se funciona, se as bolinhas crescem A intenção é que a bolinha cresça e que a gente possa brincar e ela pula e ela é fofinha Então eu quero testar com vocês e com a Luísa para ver se funciona, né Luísa? Gente, lembrando, se vocês forem fazer isso com crianças, vocês acompanhem, tá? Os adultos acompanhem, crianças não façam isso sozinhas porque elas são muito pequenininhas e não pode colocar na boca O que nós precisamos fazer para essas bolinhas crescerem? Simplesmente nós precisamos colocar as bolinhas em, sei lá, em qualquer lugar Eu queria ter um maior, gente, eu acho que isso aqui é pequeno, tá? Eu não tenho ideia, eu não tenho ideia de quanto essas bolinhas vão crescer Mas eu acho que eu teria que ter um maior Então eu vou ver como funciona, porque eu não tenho maior Depois eu, talvez eu divida se crescer muito Diz aqui que é para deixar de 3 a 4 horas Com água, tá? Com água, tá? Com água, tá? Tá preparada? Sim Mami, mami, não põe no chão, não, filho Não põe no chão, não, filho Tem que esperar, vai, tem que deixar aqui na água por 3 a 4 horas Ok Gente, deu 2 horas e meia E olha só o tamanho que ele tá Eu tirei daquela vasilha, né, porque não tem condições Ele começou a crescer, crescer e eu fui acrescentando mais água e não para de crescer Então eu agora vou colocar na banheira Empurra, vai Empurra, vai Tava falando que era para deixar de 3 a 4 horas e eu acho, gente, ficou gigante, olha só Não tinha noção de quanto que ia crescer e olha só, agora eu tive que colocar na banheira porque ficou muito grande E eu fui passando para as vasilhas maior, coloquei em balde e o negócio não parava de crescer Olha que legal, gente, olha Aqui ficaram as cores clarinhas, sabe? E olha aqui a cor escura, ficou tudo concentrado aqui Então, gente, esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado A gente se divertiu muito fazendo, muito brincando com o Orbs A gente se divertiu muito brincando com a bolinha de gel Eu vou deixar o vídeo aqui dela brincando, tudo Vocês vão ver como ela se divertiu e faça isso com seus filhos que eu tenho certeza que eles vão adorar E eu queria desejar para todas as crianças do universo muita paz, muita alegria Que seus pais sempre tenham sabedoria para colocar vocês no caminho certo e no caminho mais feliz Que criança não precisa se preocupar com problemas de adulto E só em ser feliz e alegre e viver a vida de criança Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo Fique com Deus, até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!